Oi Mariana, tudo bem? Tudo. O que você está fazendo aí? Eu estou mexendo com slime. É, me mostra alguma coisa que você sabe fazer com slime bem legal. Eu vou ensinar a fazer bolha com slime. Você vai ensinar a fazer bolha? Vou. Eu acho que essa não vai ficar tão boa. Não, não é assim. A gente amassa, a gente faz assim. Depois amassa um pouquinho, estica, estica embaixo e... Nossa, que bolha grande esse slime! Eu também gosto de... Eu também gosto de... Assim, calma que eu tô assim, né? Entra o potinho, tá aqui embaixo, esqueci. Eu também gosto de rolar assim. Eu também gosto de fazer assim. Eu também gosto de fazer assim. Eu também gosto de fazer assim, pra ela soltar um punzinho. Ela soltou um punzinho? Soltando! Então, dá tchau aí pra todo mundo que segue os seus vídeos. Calma aí. Eu também gosto de fazer uma bolha no pote. Ai, não sei não. Ou não sei não. E... Pai, mas esse vídeo tem que ser cumprido. Já cumprido. Manda um beijo aí pra todo mundo que segue você. Pai, já vai desligar? Já. Mas, Pai, o vídeo tem que ser bem cumprido. Não pode ser curtinho. Mas esse é bem cumprido. Foi? Foi. Manda um beijo aí pra todo mundo. Beijo, gente!